Música Salve salve galera, beleza com vocês, Peregrino Games de volta com mais um vídeo E estou trazendo para vocês aqui galera um aplicativo tanto quanto curioso né Que é o Carta Celestial né Ou né, para ser mais exato o nome é Starshart Mas Carta Celestial seria o nome que você precisa procurar na Play Store Beleza? Não é um jogo tá, é como se fosse um jogo claro Mas não é bem um jogo, na verdade é um aplicativo beleza É um aplicativo de exploração espacial É um aplicativo da... Agora me fugiu da cabeça o nome da empresa É, nossa eu acabei esquecendo galera, foi mal É, mas pesquisa lá galera na Play Store Carta Celestial vocês vão ver lá É muito da hora esse aplicativo, por quê? E principalmente o porquê que eu trouxe ele no canal galera Ele é um simulador né, de exploração espacial E primeiramente vocês já sabem que eu sou apaixonado por simulação né Por algo com simulação E galera, simulação de exploração espacial é o que eu mais gosto E acho que deveria ter muito mais né, desses jogos ou aplicativos né Então vambora aí, vou mostrar pra vocês aí como que funciona, beleza? E não esquece, quem estiver curtindo já deixa esse like hein Deixa esse like aí e divulga nas redes sociais aí, beleza galera? Quem não é inscrito ainda se inscreve, clica no sininho Pra não perder nenhum vídeo no canal, beleza? Vamos começar aqui então, eu vou colocar aqui o modo de jogo Vou colocar no modo 3D Explorer, beleza galera? Então agora nós começamos o jogo, certo? E aí vocês podem ver né, essa terrinha Nossa terrinha bonitinha aqui né Pertinho da gente aqui, beleza? E ali mais do lado tem a lua né galera Então vamos na lua Olha aí, vamos pra lua Que é o lugar mais próximo da terra né Então está aí galera, nossa luazinha também Muito bonitinha né Vamos procurar a terra dela aqui Cadê a terra? Cadê a terra? Acabei perdendo a terra Acabei perdendo a terra de vista aqui Vamos ver se a gente acha E aí tá, nós perdemos a terra aqui cara Como é possível perder a terra? Como é possível perder a terra galera? Não, não aqui, achei a terra aqui ó Olha lá galera, nossa terrinha 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 aqui ó Olha lá Olha lá galera, nossa terrinha aqui ó Olha lá Olha aí voltamos aqui né vamos voltar para o modo 3d exploração beleza então beleza galera agora é o seguinte né eu fiz várias atualizações aí né é bastante mudanças aqui no jogo e uma delas eu quero te mostrar para vocês é o sistema de um perdão aqui é um sistema de grade é grade equatorial que seria esta grade equatorial que vocês estão vendo galera que é mais ou menos assim ó tá vendo ó você vê toda a grade equatorial né como um circo né vamos é que se fosse um círculo assim um planeta vamos assim redondo e você consegue ver né o plano do universo né galera mas o mais legal não é isso aí né galera o mais legal é isso aqui ó agora a gente tira a grade equatorial e coloca atmosfera não vai precisar porque a gente não vai ver os planetas de dentro da de dentro né o meu primeiro plano elíptico né o que eu adicionei e as linhas orbitais galera saca só agora como vai ficar insano esse mapa e vamos afastar e vamos afastando galera vamos afastando galera é muito planeta mano é muito planeta em torno do sol né mas não quero dizer para vocês também galera que não é só planetas né que tem em torno né vai ter e é o que o que o que foi adicionado aqui no jogo que eu coloquei né o que foi adicionado no aplicativo que eu adicionei seriam o que seriam os satélites né de alguns planetas né de alguns planetas ou satélites mesmo em ronde rodeando né no sistema solar e também os meteoros né galera meteoros né alguns planetas amantes que eu também adicionei muito da hora bem bacana então olha aí galera esse é o nosso sistema solar em um planeta que eu sou muito intrigado né é o sede né a gente vai pra lá agora que é o último planeta do sistema solar né fica a mais ou menos 13 bilhões de quilômetros do sol galera galera é muito longe para você ter uma noção eu fiz uma soma uma vez eu estudo muito essas coisas e galera sou realmente apaixonado por isso e um dos estudos que eu fiz uma vez né uma pesquisa né eu fiz uma conta vamos dizer assim né galera e para você chegar em sede né você precisaria mais ou menos de uns 15 mil anos para chegar no 47 é muita coisa né 15 mil anos não é para qualquer um fora demais mas galera eu não vou ficar mostrando muita coisa aqui né era mais para vocês verem assim né como é esse aplicativo é mais algum mais algo interessante aí né que eu quero dizer para a gente né baixar e se divertir melhor agora é uma água mais né não é uma água mais né na história pra gente se encantaram a urano o planeta urano também né e todos os planetas da área e todos os planetas tem seu sistema né galera de satélite Olha só o Urano, tem muito satélite galera, o Urano é muito satélite E o maior deles, tem mais ainda né galera, não tem só esse, tem vários satélites em Urano E vocês podem ver que eu distanciei bastante de Urano né, se você for chegar mais perto É realmente muitos satélites e realmente são muito distantes de Urano galera E Urano todo mundo sabe também que é um planeta bem desconhecido, não é um planeta ainda tão conhecido pela ciência né Mas olha, você pode ver como que é distante as outras luas né, os outros satélites de Urano né galera, muito distante mesmo E aí se você for pegar um outro planeta, tipo o Saturno por exemplo E aí você vai ver também como ele é cheio de luas né galera, é recheado de luas né Olha mais uma vez aí, afastando pra vocês ver ó, várias luas perto né, em torno dele E depois afastando mais item, mais luas e olha, essa lua, olha só galera, quanta lua tem em Saturno É muita coisa galera, é praticamente um sistema interestelar né Praticamente assim né, como ele é categorizado né Esses planetas são categorizados como um próprio sistema interestelar né Ou seja, Saturno pode ser considerado como um Sol né, vamos dizer E vários planetas em torno dele, olha galera E é realmente insano, olha só a distância das outras luas, é muito foda E é claro que o sistema aqui né, o planeta com o maior sistema né, é Júpiter né galera Todos sabem né, vamos pra lá, vamos ver se a gente consegue ir pra lá pra Júpiter Espera aí, vamos lá pra Júpiter, vocês vão ver que o sistema lá é realmente impressionante Olha só galera, a quantidade de satélites, eles são distantes cara, demais Olha só isso, é insano também a quantidade de satélites e olha aí a distância E todos sabem que ele é o maior planeta do sistema solar né Então pensa na quantidade de satélites que tem nessa bagaça né Mas enfim galera, eu espero que vocês tenham curtido mais um aplicativo aí Divertido pra gente né, se deliciar aí na Play Store Beleza galera, eu espero que vocês tenham curtido aí de coração tá E não esqueçam desse like aí beleza Quem tiver curtido aí, divulga nas redes sociais beleza E se vocês quiserem que eu continue aí trazendo né, informações aí Mais um estudo né, de como é, como funciona né É só deixar nos comentários aí beleza galera Quem quiser aí, que eu faço com o maior prazer beleza Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Aqueles sabão geral pra todos nós e boa Foi Gargantilhas de Brilhante no anel Obrigado.